Hummm, oh! E aí você? De boas, mas de boas mesmo, oh! Que bom então, eu sou o Vimas e já vou lhe avisando que esse joguinho aqui contém sangue, linguagem própria, temas sexuais, uso de álcool e tabaco. Não, não contei nada disso, talvez um pouquinho de violência, mas eu já joguei isso aqui e não, ainda não encontrei nada tão inapropriado assim. Apesar de ser um jogo da Square Enix, no vídeo passado nós criamos essa personagem chamada Ainz Wittgenstein. Sabe quem foi Ludwig Wittgenstein? Foi um filósofo aí, estudioso da linguagem, mas vamos usar a linguagem em vez de estudá-la hoje, porque alguém tá conversando aqui com a Ainz. Tipo, ei, cê tá boa? E ela tava boa, só estava sonhando com um mago negro querendo fazer coisas estranhas com ela. Nosso colega de carruagem provavelmente não é um mago, mas é negro e comenta que, ah, você tá sentindo os efeitos do Ether, né? Não se preocupe, moça, logo se acostumará. Éter. Andei pesquisando sobre, e sei que é uma energia mágica muito empregada no mundo de Final Fantasy e emana de cristais. O que que é isso? Ah, nossa comitiva está sendo parada para uma Blitz. Vão averiguar se não estamos transportando nada ilegal aqui. Éter. Não, pera, éter é legal, certo? Os cristais mágicos de Final Fantasy. Como jogar FF sem cristais mágicos? Não é possível. Opa, pera, pera. O que que acharam? Ervas ilegais? Sério, isso? É, parece que aqueles avisos no início do jogo não eram só piada. De fato, há temas muito adultos aqui. O meu nego loiro? Sério, eu tava transportando. E agora um ataque. Que não é dos guardas, e sim de quem? Ah, Beastman, Adoradores dos Primals. Beastman, posso traduzir como Homem-Fera? Acho adequado. Qualquer coisa vocês me falam, né? Pois então, foi bom. Escapamos. Como quem não quer nada, mas queremos transportar as ervas aí com o tio negão. Negão loiro, eu não sei, eu tô confuso agora. Mas gosto tanto, né? No vídeo passado eu tava comentando sobre esses negros da fantasia com pelos claros, olhos claros. Como aquele... Qual que é o nome? Aquele senhor abelha lá, do Naruto. Um abelhudo. Digo abelha porque bi em inglês é abelha. Nosso nego diz. Temos ainda uma longa viagem adiante. Percebemos que há uns jayhokers aí antissociais, né? Se importa de conversar um pouquinho comigo? Não me importo. Ai, em Switgenstein, não se importa. Ela é uma moça que gosta de linguagem. Branded, nosso nego, se apresenta e diz. Hum, você deve ser uma aventureira. A julgar pelo modo como se veste. No que ele está certo, né? Oh, mau gosto. Não? Não. Jogo bonito. Roupa bonita. Tudo bonito. Baque, gastei aqui três dias fazendo um design desse personagem. Tá. Estudei para a Fulvest. Passei em design na USP para criar esta personagem com vocês. Por favor, respeitem-na. Agora, deixa eu ver. Por que ela está se aventurando? Por que ela está arriscando sua vida? Pela glória! Desde pequena garotinha preta no deserto, preta de cabelo cor de rosa, o sonho de Ice era se tornar uma K-popper. Para alcançar esse sonho, acredito que ela só precisa arrumar mais umas 23 mulheres iguaizinhas a ela. Branded nos explica que ao chegar à cidade de Uda, quereremos procurar pela Guilda dos Aventureiros. Você poderá encontrar tudo o que precisa saber sobre o negócio das aventuras lá. Só se lembre, porém, que há coisas mais importantes do que fortuna, glória. Coisas como respirar. E agora ele quer saber se é a nossa primeira vez em Uda. Não é a primeira vez da Eins Wittgenstein. É a minha primeira vez. Talvez seja a sua também. Vamos descobrir essa cidade juntos. Ah, Uda. Governada pela Sultana em nome. Embora todos saibam que quem manda memo é o tal do sindicato. Homens e mulheres, talvez, muito poderosos financeiramente. Por sorte da Sultana, há aqueles realistas. E realistas no sentido de apoiar o rei ou a monarquia. No caso aqui, o sultanato. É assim que se diz? Branded continua explicando que essas facções há muito disputam pelo poder. Enquanto isso, os Lizardmen, homens lagarto, chamados Amaldia, não poderiam se importar menos sobre a política de Uda. Em meio ao sol tórrido do sul, cercada pelas areias de deserto sem fim, ela se ergue. Uma rosa solitária entre areia e rocha, símbolo de desafio. Seu nome, Uda. Mesmo com a chegada da Sétima Era Umbral, a esperança ainda renasce, eterna para os traficantes e mercadores que procuram por riquezas perdidas nesse oásis fervilhante. Entre mentes, as faces gêmeas de Nald Thal mantém sua vigia sobre tudo, tudo o que houve e haverá. O presente nos brinda com uma nova alma. Uma alma cuja chegada marca o início de uma nova era no reino. Certamente o narrador do jogo se refere ao nosso nego Brandt, que nos diz Ah, aqui nosso caminho se divide, garota. Partirei para os mercados negociar artigos de porcelanato. Tome aqui. Eu quero que você tenha isso. Se torne o tipo de pessoa que eu possa me gabar de haver conhecido. Note que Brandt não perguntou pelo nome de Ainz. Talvez nos identifique pelo presente depois. Aposto que ele é um membro do sindicato. Ele é muito um membro do sindicato. Ele é importante, tenho certeza. Diz o narrador do jogo que os mercadores lutam suas fortunas enquanto eles atiçam as chamas que ardem dentro de todos nós. Porque pelo fogo nós renascemos. Hum, será um ditado aqui de Uda? Tchau, tchau. E aí, Vem, Tureira. Vem pra cá. Aqui, ó. Hum. Então, não é um traficante? Tô falando com você mesmo. Acabou de descer da carruagem, hein? Como que eu posso descer? Reconheço o Paulista em qualquer praia. Não é o Canal Pausa para São Paulo. É o Canal Pausa para o Soul Points. O nome é Waimond. E meu negócio é saber o negócio do Zotto. Deixa eu oferecer pra você de graça. Mas só dessa vez. Um conselho. Tá claro. Pra todo mundo que tem olho. Que você não sabe o que você tá fazendo aqui, né? Só suba naquela escada. Você vai encontrar a Guilda dos Aventureiros. Fala com a mocinha. Sim, ela é tipo um hobbit. Tipo um hobbit de Final Fantasy. Entendi. Lalafel. É como a gente chama a raça. Uda. 40 graus. Só preciso pedir desculpas para aqueles. Para quem acabo de destruir o personagem Waimond. Ele puxou conversa com a Ainz. Todo cheio de gíria. Comendo letra. Afirmando. Entender. Do que há por baixo da sociedade. E por fora também. A marginalidade. Eu não pude evitar. Momodi diz. O quê? Olá você. Qual o seu nome? Se você está procurando por se juntar à Guilda dos Aventureiros. Veio ao lugar certo. Meu nome é Momodi. Como nós já sabíamos. Já que o jogo pôs sobre a fala dela. O nome dela. Continua Momodi a nos dizer. Eu sou a proprietária desse belo estabelecimento. Eu também gerencio a Guilda dos Aventureiros aqui em Uda. Então você diria com razão. Que olhar por aventureiros verdes como você. É a minha vocação. Ela é uma olheira sabe. Tipo futebol. Só que de aventureiros. Diz Momodi. Que há muitos problemas para serem resolvidos. Por aventureiros ambiciosos. Sim. As pessoas ainda bebem. Se divertem. Continua Momodi a nos dizer. Só que. Sob essa felicidade. Há preocupação. Uma preocupação. Perene. E um sentimento de perda. Ah. Conheço isso. Se chama Angústia. Sentimento descrito por Soeren Kierkegaard. Momodi cita os Homens Lagarto Amaldia. Mas não só eles. Há também o Império Garleano. Que invadiu Eorze há cinco anos atrás. Para não citar também. O dragão Bahamut. Que emergiu da menor lua que orbita o mundo de Heidelin. Para destruí-lo. Os historiadores e o povo de Eorze chamam o dia da invasão do dragão Bahamut. De dia da calamidade. Ou simplesmente calamidade. E ninguém se lembra muito bem do episódio. Apesar de ser recente. Cinco anos atrás. Foi durante a guerra definitiva contra o Império Garleano. E a interrompeu. Os sobreviventes da calamidade. Só concordam em um detalhe. Que aventureiros contribuíram para a preservação de toda Heidelin. E no entanto. Sempre que se tenta recordar suas faces. É como se eles estivessem contra o sol. E por isso hoje. Nós os chamamos de Guerreiros da Luz. Eu ouvi. Mas preciso encerrar esse vídeo aqui agora. Muito obrigado a você pela companhia. Que você caminhe sempre na luz do cristal.